Olá rapazes, tudo bem com vocês galerinha? Estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Villões, gente. E hoje vamos criar a equipe do Quarteto Fantástico, gente. De vez em quando eu vou fazer vídeos fazendo equipes. Eu já fiz a equipe do LEGO Ninjago, hoje eu vou fazer do Quarteto Fantástico, né? Vamos criar todos os personagens da equipe porque a equipe é pequena. Se for a equipe muito grande, tipo Vingadores, aí fica difícil. Fica muito difícil. Enfim, e uma correção antes de eu começar. O Sonic Dourado, que eu escrevi Sonic Dourado, na verdade vocês me corrigiram e muito obrigado porque eu mesmo já tinha falado que eu não conhecia o personagem do Sonic Dourado, então eu não sabia o nome, não sabia as habilidades, não sabia um monte de coisa, né? Vocês me corrigiram em duas coisas que foram bem faladas. Primeiro, o nome não é Sonic Dourado, o nome é Super Sonic. Então, eu errei aí porque eu não conhecia o personagem. E segundo, e pelo que eu vi nos comentários, a maioria falou que ele pode voar. Não sei se é verdade ou não, a maioria comentou que era verdade, que ele pode voar. Então, me desculpem não ter colocado a habilidade de voar nele, né? Eu errei, gente. Não conheço o Sonic Dourado, que é o Super Sonic, não conheço o personagem. Enfim, bora lá. Vamos criar aqui Quarteto Fantástico. Infelizmente, eu vou desmantelar aqui o Super Sonic, né? O Sonic Dourado, que eu chamei de Sonic Dourado. Certo. Vamos desmantelar ele. O primeiro da equipe, é claro, eu vou criar o líder. Essa criação de personagem vai ser bem rápida, porque são personagens bem fáceis de criar. Bem fácil mesmo. Dá pra ser criado no seu jogo aí na sua casa. A gente vai ter que usar, ó, este cabelo aqui do Raiz Algu, né? Pra fazer o cabelo do Senhor Fantástico. Deixa eu confirmar se é esse mesmo cabelo. Bom, até onde eu sei é esse cabelo, né? É esse cabelo aí, gente. Tem a manchinha branca e tudo mais. Porém, o cabelo dele em sua... Opa, aqui é branco. Em sua maioria é, na verdade, castanho, né? Marrom. Assim, ó. Dessa cor. Nem muito claro, nem muito escuro. Tá ótimo assim. O rosto dele é um rosto bem sério, né? Do Senhor Fantástico, que eu até esqueci o nome dele. É um rosto sério, então eu vou colocar um rosto seríssimo aqui nele. Rosto de cara brabo mesmo. Não, brincadeira. Só um rosto sério mesmo. Um rosto assim, ó. Talvez, quem sabe. Não. Eu acho que eu vou pegar, na verdade, dos rostos prontos. Lá tem os rostos bem marcantes, né? Aqui não tem tanto rosto marcante assim. Tem esse aqui. Talvez dê pra usar esse aqui, ó. Deixa eu só trocar as cores. Essas cores aqui, ó. Pronto. E esta aqui. Pronto. É. É, na verdade, ficou bom. Na verdade, ficou muito bom. O cabelo dele eu acho que tá errado, gente. Acho que é um pouquinho mais escuro. Tá muito claro isso aí, o cabelo dele. Tá muito claro. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Calma aí. Aqui, ó. Nessa cor aqui. Tem um marrom. Isso. Melhor. Melhor assim. Ok. Agora me convenceu. Certo. O restante é muito básico, gente. Eu tô com uma imagem de referência aqui, só pra ir pegando a base. Mas é muito, 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 muito básico mesmo. De verdade. Olha só. Pra você ter noção de como é básico. O corpo, que seria uma parte que, geralmente, eu perco muito tempo tentando fazer. O corpo do personagem. A gente pode usar o próprio corpo que tem no jogo. Pelo que eu tô vendo aqui, o Senhor Fantástico, né? Aparenta ter uma certa força. Então, eu vou colocar aqui um... Uma certa força, não. Ele tem uns abdômen lá definidos e tudo mais. Mas eu não acho que ele é tão forte assim. Então, eu vou colocar esse corpo 09, que não é tão forte, nem tão fraco. Vou colocar aqui na cor azul. É um azul médio, né? Nem um azul tão escuro. Seria mais ou menos esse aí. É esse aí. E aqui, as listras, é claro, eu coloco no preto ou no azul mais escuro ainda. Tanto faz, gente. Pronto. Só que esse azul tá parecendo escuro demais. Não, tá certo. É por causa da luz, gente. É por causa da iluminação. Mas tá certa a cor, tá? Ok. Aí, além disso, temos também o símbolo 4 na roupa. Que aqui tem a numeração, né? Aqui tem a numeração, gente. E é um símbolo branco, né? Então, eu posso colocar o 4 branco mesmo. Vai ficar bem tranquilo. Claro que não é o símbolo certinho, né? Desculpem, infelizmente. Não é o símbolo certo, gente. Não é o símbolo, né? 100% quarteto fantástico. Ó, eu poderia colocar um assim, que ia lembrar um pouco. Mas, eles têm o número 4 na roupa, então eu vou colocar o 4. Certo? É, raposa, por que é tão fácil assim, ó? Você vai ver, cara. É muito simples, ó. Deixa eu olhar aqui de novo, só pra ter certeza. Os braços. Que cores são os braços a mesma cor da roupa, gente? Que cor é a mão preta? É muito simples, ó. Preta. Foi preto? Não, eu coloquei azul escuro. É preto, gente. Ok, agora acertei. O quadril, raposa. O que tem no quadril dele? Ah, aliás, o corpo dá até pra arrumar um pouquinho melhor aqui. Calma aí, deixa eu até, ó. É o corpo, tem um cinto preto. Tem um cinto preto também. Se você quiser, pode deixar com o cinto preto e tirar ali os abdômen definidos, né? Eu diria que talvez esse cinto aqui, gente. Não, calma aí. Esse aqui seria o azul e esse o preto. Assim, ó. É, seria mais ou menos isso aí, gente. Ótimo. Não, tá até melhor. Nossa, garoto. Deixa eu testar nesse. Ok. É porque eles têm uma faixa, mas é uma faixa pequena, não é faixa grande. Aqui, esse. Esse primeiro ficou melhor. Esse primeiro parece um cinto de utilidades. Deixa eu ver aqui na foto, só pra ter uma certeza. Era algo um pouquinho mais fininho, mas tá bom. Esse primeiro aqui tá ótimo. Gostei do primeiro, tá vendo? Pronto. Agora, raposa, o que você vai fazer? Eu vou pintar o quadril e adivinha que cor que é o quadril, gente. Adivinha aí, adivinha agora. Comenta qual é a cor do quadril. É isso mesmo, garoto. É azul também. Ou seja, eles são todos... É tipo um teletub, cara. Eles são todos da mesma cor. A gente colocou azul de novo. Tá pronto. Acabou. Acabou, gente. Acabou. É só isso. De verdade. Eu não tô mentindo. É só isso, cara. Deixa eu confirmar aqui. É só isso, gente. É muito difícil fazer o Quarteto Fantástico. Vocês não têm noção de quanto difícil é. Certo. Está pronto, Senhor Fantástico. É só isso. Não é nada pra fazer. Pelo menos o da foto que eu tô acompanhando aqui é só isso. Tá. Agora vamos pra outras coisas aqui que são bem básicas, né? Poderes na mão ali, visíveis, né? Não precisa. O impactozinho aqui quando ele bater. Vou colocar aqui o branco. O impactozinho... Não, branco não. O impacto de explosão. Vai. Vai. Melhor o branco mesmo. Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Caraca, ele tá atacando muito rápido. Acho que é por causa da super velocidade. Ele bater no chão. Impactozinho normal. Básico. Tranquilo. Colocar aqui, sei lá, uma cor de fumaça. Aí, ó. Tá ótimo. Uma poeirazinha levanta do chão. O que mais? Personalidade. A vida vermelha, né? Normal, padrão. Eles são humanos. Até onde eu lembro, o... Senhor Fantástico, ele não tem imunidade, gente. Eu não sei se eu tô certo ou errado. Não lembro se ele tem imunidade. Até onde eu lembro, não. Né? Então, vida padrão. Super velocidade. Obviamente que não, né? Ele não tem super velocidade, né? E aqui, eu vou colocar a mira genérica pra todos eles. Já que eles são um grupo do Quarteto Fantástico. Mira genérica. E sem animação. Ok, 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 ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não estou lembrado. Acho que é só. Pronto. São heróis. Vamos colocar aqui um nome. Senhor Fantástico. Vou colocar Senhor, assim, ó. Senhor Fantástico. Aí, deu. Senhor Fantástico. Muito bem. E aqui as habilidades. Habilidades passivas. Gancho. Sim, porque o Senhor Fantástico, ele pode se esticar. Ele pode virar uma corda, se ele quiser. Então, vamos colocar aqui a cor azul, né? Já que todos são... Eita, o que é isso aqui? Eita, saiu uma corrente ali azul, cara. Troço esse. Ah, agora sim, ó. Tá, mas eu vou colocar essa cordinha aqui, ó. Cordinha azul. A cor da arma. Azul. Colocar tudo azul. Não, não vamos colocar tudo azul, não. Senão vai ficar feio, né? Vamos colocar, então, pelo menos, sei lá. Um preto, vai. Eita, preto não dá pra ver nada. Ah, um branco. Branco não combina com a arma. Um prata. Pode ser um prata, gente. Tanto faz, né? A gente nem vai usar essa habilidade. Tecnologia, sim. Todos eles são muito inteligentes. Todos eles. Todos eles são cientistas, né, gente? Todos eles. Acrobatas, sim. Controlar mentes, não. Telecinese, não. Escalar paredes, sim. Ele tem poder de borracha, né? Construir paredes, olha. Pode até ser. Ele é feito de borracha, gente. Super força, também. Infecção de feixes, não. Comandar capangas, não. Raio-x, não. Grafite, não. Rastreamento, sim. Porque ele é inteligente. Então, a gente coloca um rastreamento pra ele. Colocar na cor azul aqui do quarteto, né? Iluminação, não. Proteção de perigo, não. E camuflagem, sim. Porque se ele é de borracha, ele pode se transformar em algum objeto e se camuflar, né? Seria a minha explicação. Aqui no botão Y. Ficar grandão? Sim. Ele se estica. Então, ele pode ficar grandão, se ele quiser. Voar? Não. Ele pode planar, gente. Ele pode muito bem planar. Olha, o mais bonito da planagem pro Senhor Fantástico, já que ele pode virar meio que um tapete e sair planando, e ele faz isso no Leg Marv Super Heroes, seria esse terceiro aqui, ó. Não tem um que ele se estica, gente. Infelizmente, né? Infelizmente, não tem. Hiper salto, não. Não faz sentido. Aqui no botão eu vou colocar só pra ele atacar, então eu vou desligar essa habilidade. Aqui, a mesma coisa. E aqui no botão B a gente vê se tem alguma coisa pra colocar pra ele, porque não são todas as coisas que dá pra colocar, né? Combina com o personagem. Encolher? Sim, faz muito sentido. O Senhor Fantástico, feito de borracha, encolher, né? Segurando o B. Deixa eu ver o que você pode fazer. Senhor Fantástico. Olha, eu diria que ia acessar um drone, né? Porque ele é inteligente. Pode acessar um drone se ele quiser. Colocar esse drone aqui pra ele, ó. Bem. Certo, gente. Senhor Fantástico está pronto. O que vocês acharam? Ficou bom? Ficou ruim? Comenta aí. Vamos salvar o personagem. E vamos para o próximo. A gente vai criar a equipe toda, né? Agora, Senhor Fantástico, você vai desenvolver o próximo. O próximo vai ser a namorada do Senhor Fantástico, o Capitão América. Desculpa aí. Vamos logo colocar aqui o nome dela, que é a mulher invisível, né? Mulher. Como é que eu abrevi o mulher? Opa, tá errado. Ficou errado. O que é isso? Eu errei. Volta lá, garoto. Aí. M invisível. Será que dá pra escrever mulher invisível? Acho que não dá, porque não cabe tudo. Mulher invisível. Invisível. Mulher invisível. Mulher invisível, gente. Ok. Herói. Afiliação, tanto faz ali. Aqui na personalidade. A vidra. Padrão. E vulnerabilidade. Eu não lembro se ela tem, então também vou deixar sem. A voz, tanto faz. Eu nem mexi na voz lá do Senhor Fantástico, porque, sei lá, tanto faz. Mira genérica. Sem super velocidade e sem animação também. Vamos tirar esse objeto da mão do personagem. Opa, voltei até demais. Ok. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Vou já dar os poderes aqui, gente, pra já agilizar isso aí, ó. Gancho? Não. A mulher invisível não tem. Tecnologia, sim. Todos eles, como eu falei, são cientistas, né? Controle da mente, eu não lembro se ela tem. Eu sei que ela tem telecinese. Eu acho que controle da mente ela não tem, gente. Não lembro direito, tá? Se eu errar, me desculpem. Telecinese, sim, ela tem. Ela controla as coisas lá com a mente dela e tudo mais. Vamos colocar o azul. Continuar no padrão do quarteto. Aquela paredes, não, não. Nem é necessário, porque ela pode voar se ela quiser. Destruir paredes, sim. Ela, né? Super força, não. Florocinese, não. Reflexão de feixes. Pode até ser reflexão de feixes. Porque ela tem um campo de força e tudo mais, então ela pode até reverter alguns feixes de luz aí. Vamos dar capangas, não. Raio-x, olha, raio-x eu vou encarar como a invisibilidade, não, não porque tem a camuflagem, né? Não, então não. Raio-x, então não. Rastreamento, sim, todos eles são inteligentes. Proteção de perigo, depende do ponto de vista. Lanterna ali, não. Camuflagem, sim. Ficar grandão? Não. Voar? Sim. Devoar. Hipersalto? Não. Aqui, deixa eu ver. Se eu for colocar algum poder para ela disparar com as mãos, vou colocar um poder mais ou menos baseado no poder sônico, gente. Ixi, o personagem não está atirando nada. Ih, meu Deus, bugou. Ah, não, gente. Nossa, eu até fiquei em silêncio, porque eu estava aqui pensando. O que aconteceu? Mas, na verdade, estava a origem do disparo, dessa magia, na arma. Eu esqueci de trocar isso aí, ó. Agora sim, ó. Duas mãos. Ok. Já está, na verdade, com o efeito que eu quero. Eu quero esse efeitinho, meio que uma onda sonora, né? Que o ataque dela é psíquico, né? Telecinese. Olha lá, já está no efeito que eu quero. É mais ou menos esse aí. A cor, olha, eu não lembro que tipo de cor é o poder dela. Eu vou colocar meio que um rosado, gente. Mas eu não tenho certeza se o poder dela é rosado, tá? Ou talvez um lilás. O lilás ficou melhor, ó. O lilás ficou melhor. Então tá. Lilás vai poder mirar. E o tipo de dano eu vou colocar sônico, porque eu também não lembro, sei lá, se tem algum tipo de dano que ela causa, né? Vou colocar sônico, né? Uma onda sonora aí. Ok. Como colocamos ali pra ele mirar, nesse botão eu não vou colocar mais nada. Não, não vou colocar mais nada. Aqui no botão B, apertando o botão B, ela vai criar o campo de força. Ela, porque não é o capitão, tá? Lembrando que não é o capitão. Eu gostei desse aqui, ó. Vê que ele ficou preto, né? Eu não queria que ele ficasse preto. Não, então eu vou fazer com o primeiro aqui, ó. Pronto. Trocar a cor. O lilás também. Pronto. E segurando o B... Deixa eu ver. Uma explosão de energia vai ser o melhor que eu vou conseguir aqui. Não, gostei mais do que voa pra ela, né? Ok. Agora o tipo de explosão. Esse aí tá ótimo. Explosão sônica. E aqui a cor lilás também, gente. Vamos ver. Pronto. Os poderes, né? Habilidades passivas e ativas que estão inseridas no personagem. Agora sim, vamos pro visual. Visual da mulher invisível é bem simples, gente. Bem simples mesmo. Vamos pegar um rosto feminino aqui pra começar. Começo de conversa. Não, calma aí. Começo de conversa. Vamos tirar esse capacete aí do Capitão América, né? Pronto. Pra começar tudo, né? Só pra iniciar as coisas. Agora sim, rosto feminino. Deixa eu ver um rosto feminino bonito. Eu gostei... Deixa eu ver. Gostei desse aqui, ó. Pronto. Tem até uma pintinha ali estilosa. Não vou mexer em mais nada. O cabelo é um cabelo de lado loiro. Cadê o cabelo seu? O cabelo meio que de lado. Olha, não me vem não, porque eu lembro que tinha um aí. De lado. Do jeito que eu tô falando. Seria um loiro assim, ó. Só que é um cabelo de lado, gente. Cadê esse cabelo de lado? Tinha um cabelo de lado aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Agora sim, ó. Esse aí. Certo. Muito bem. E agora é só colocar a roupa que, adivinha, é a mesma do Senhor Fantástico. Sério, raposas? Sério, sério. É a mesma roupa. É a mesma coisa, gente. Vamos lá. Braços. Volta lá em cima. Azul. Pronto. Novinha. Preta. Opa, não. Preta, ok. Corpíteo. Vamos usar o mesmo corpíteo do outro, que, se não me engano, foi esse aqui. Com azul e preto. Adesivo do número 4, branco. Ok. Aqui, o azul de novo. E nas pernas, o azul de novo. Pronto, gente. Mulher Invisível está criada. Muito bem. Vamos salvar aqui a personagem. Vamos para o próximo personagem, que agora é o Toche Humana. O último vai ser o Coisa. Vamos já trocar aqui o nome. E os Ninjagos ali ficaram bem legais, né? Tocha. Humana. Ok. Herói. Não tem objetos na mão. Para começo de conversa. Personalidade. Vidra. Padrão, vermelha. Só que o Tocha Humana, se não me engano, acho que ele tem um pouco de invulnerabilidade. Não que ele seja imortal, mas acho que ele tem, se eu não estou enganado. Mas eu vou colocar nele. Se ele estiver errado, comenta aí. Pode comentar. Sem brincadeira. O alvo aqui vai ser padrão. Sem super velocidade. E animação, normal. Não, animação. Vou colocar descolado. Bacana. Para o Tocha Humana. Porque ele, geralmente, ele é meio, né? Você acha o mais forte da equipe e tudo mais, né? Então, vamos colocar isso aí para ele. Vamos aqui direto no visual do personagem. Antes de colocar as outras coisas, né? O visual dele, gente, é claro que não vou fazer ele em chamas. Porque não tem como fazer ele em chamas, tá? Para começar, não tem como fazer ele em chamas. Então, eu vou fazer o visual dele normal, né? É de ser humano, digamos assim, né? Desta vez, eu vou usar o rosto do jogo. Porque o rosto dele é um rosto meio... Como é que eu posso explicar? Tipo um rosto tirando sarro. Tirando onda, né? Tirando onda aí com a situação. Tem que ser um rosto meio debochado, né? Eu sei que tem alguns aqui. O rosto do Lex... Oh, deixa eu tirar essa máscara aí, senão eu não vou ver nada, né? Aliás... O rosto do Lex Luthor. Poxa, não tem nenhum rosto descolado aqui, não? Shazam. Nossa, não tem, gente. Bom, vou deixar o do Shazam. Eu gostei do rosto do Shazam para o tocho humano. Eu gostei. Ficou com o rosto bem forte, né? Ok. O cabelo dele... Ah, eu já sei qual que é o cabelo dele. Eu ia ver aqui, mas eu já sei qual que é. É um cabelo espetado, que é esse aqui, ó. Espetado 02. Na cor loira, né? Aliás, ele é irmão... Assim, ó. Ele é irmão do... Do... Ih, o rosto dele está muito... Bombadão para o... Tocha humana. Ele é irmão da Mulher Invisível. Vou colocar um rosto mais normal aqui. Mais normalzinho. Calma aí. Vou soltar lá em cima. Um rosto mais normalzinho, né? É, melhor. Melhorou. Eu só queria que ele estivesse um pouquinho mais feliz. Melhor assim. Ficou até melhor assim com essas covinhas. Ok. O rosto vai ser esse aí. Muito bem. É... Deixa eu ver. Agora... Ele já está quase com o visual pronto, na verdade, né? A mão aqui, deixa eu ver. Não está preta. Está preta. O braço. Azul. Que já está. O corpo. O mesmo corpo dos outros, que é esse aqui. Azul com preto. Aqui vem o número 4. Ok. E as pernas acho que já está pronta, né? O quadril já está pintado. É. Já está pronto, cara. Já está pronto. Pronto. Agora, temos alguns efeitos aqui que eu quero colocar. Eu quero colocar o efeito de fogo na mão dele. Isso. Isso. Assim, ó. Gostei. Efeito de fogo. Na outra mão também. Muito bem. Está ficando legal, hein? E quando ele bater ali uma explosão, né? No chão. Também quero estilo fogo. Assim. Isso. Isso. Boa. Afinal, ele é o tocho humano, né, gente? Muito bem. Ah, e faltou quando ele bate no oponente, né? Deixar assim. Com a mesma cor aqui. Cadê? Assim, ó. Assim, ó. Pronto. Ok, gente. Ok, 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 ok. Muito bem. Visual criado. Agora está faltando os poderes. Poderes passivos aqui. Habilidades passivas, ó. Gancho. Ele não tem e nem precisa, porque ele voa. Tecnologia. O Johnny, que ele é o único que eu lembro o nome dele, mas não lembro o nome dele completo. É o Johnny, né? É... Ele é o único que, tipo, não é muito... Ele é inteligente, mas ele não é tanto quanto os outros, né? Mas eu vou deixar a tecnologia pra ele. É... Controle da mente, não. Acrobata, sim. Escalar paredes. Não precisa. Ele voa. Telesinésia não. Super força, sim. Afinal, ele tem poder de fogo, né, gente? Crevar paredes, também. Refletir feixes. Acho que não. Acho que não faz sentido. AX, não. Uma das capangas, não. Rastreamento, não. Desta vez, não. Porque ele... Realmente, ele... Sei lá. Ele não tem inteligência pra isso. Proteção de perigo, olha. Depende do perigo. Então, sei lá. Acho que não vou colocar. Iluminação, sim. E camuflagem, não. Não tem como ele se camuflar, né? Ok. Fica grandão? Não. Não faz sentido. Aqui, ó. Ele pode voar. Cadê? Pronto. Pode voar. Hiper salto, sim. Aqui vai atirar bolas de fogo. Origem das duas mãos. Aqui é o estilo. Não tem o estilo fogo aqui, não? Acho que o estilo fogo seria esse aqui. Por. Pronto. É, eu acho que o estilo fogo é esse aqui, gente. Muito bem. Pode mirar. E aqui o tipo de dano. Cadê? Não. Calor. Pronto. Acho que eu tô até meio calado aí, gente. Que eu tô até me concentrando aqui em criar o personagem. Pra fazer certinho. Ou mais próximo do que for certo, né? Segurando o botão... Aliás, ele não vai ter a mira aqui. Deixa eu tirar a mira. Ele não vai ter a mira. Ok. Segurando o botão, ele vai ter um raio de fogo, é claro, né? Com as duas mãos. Deixa eu corrigir aqui a origem. Esse aí tá ótimo. De calor. E a cor também, o laranja. Aí, ó. Tá ótimo. Muito bem. Apertando o B. Deixa eu ver. Você pode fazer. Só de apertar o B. Sei lá. Um ataque de explosão. Vai ser o melhor que eu vou conseguir. Colocar assim. Ele liberando a explosão, né? Colocar assim também. Laranja. Fogo. Aí, garota. Ficou legal, hein? Aí, eu gostei. E segurando o botão. Deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa. Olha, segurando o botão, acho que eu não vou colocar nada. Porque pode atrapalhar a outra habilidade de segurar o botão. Às vezes, isso acontece, infelizmente. Pronto. O tocha humana tá pronto. Deixa eu salvar aqui. E vamos agora para o último personagem. Que é o... Coisa, né? Aqui, ó. Pronto. Toro te mato. Desculpa. Coisa. Herói já tá ali. Sem itens na mão, por favor. Volte. Vidra vermelha. O Coisa, eu acho que ele também tem regeneração. Então, eu vou colocar e vulnerabilidade para ele. Aqui, a voz tanto faz. E aqui, o alvo é aquele alvo padrão para todos, né? Animação, ele também não tem. Então, eu vou deixar ele assim. O Coisa, na verdade, geralmente, ele tá bravo. Mas eu não vou colocar porque fica estranho o personagem ficando bravo. Não dá para ver ele direito. É... Tá. As habilidades passivas, deixa eu já colocar aqui também. Gancho, não. Tecnologia, sim. Controlidamente, não. Acrobata, não. Porque ele é grandão, então não faz sentido. Escalar a parede, sim. Tela sinésia, não. Super força. Tudo isso aí conta. Reflexão de feixes, não. Grafite. Rastreamento, não. Proteção de perigo, depende. Iluminação, não. E camuflagem, não. Ok. Botão Y, fica grandão? Olha, eu vou colocar fica grandão porque ele é grandão. Só por isso, gente. Mas não que ele fique grandão. Só vou colocar que ele fique grandão. Pelo fato do personagem ser maior que os outros, né? Só por isso mesmo. Aqui, no caso, ele vai ter um pulo normal. Cadê? Juntamente de um hiper salto. O hiper salto ele vai ter. Aqui ele vai apenas bater. Então, não vou colocar nenhuma habilidade. Incluindo no segurar o botão. E aqui no B, deixa eu ver se tem alguma coisa que se encaixe com ele, né? Não, aqui. Não, não tem nada que se encaixe com ele. Segurando, deixa eu ver. Segurando. Também não, gente. No máximo, o modo destruição, que é um ataque de fúria, né? É, vou colocar isso aí só para não falar que eu não coloquei nada. Ok. Então, aqui eu já coloquei aqui também, né? Certo. Agora vamos para o visual do personagem. Eu acho que vocês estão curiosos para saber como é que vai ficar o visual do coisa, né? Bom, o visual do coisa vai ser um pouquinho complicado de fazer, porque não dá para fazer ele igualzinho, né? Como vocês já perceberam. Então, vou ter que achar aqui. Como é que eu posso explicar? Deixa eu até dar uma olhada no personagem para não fazer nada errado. Calma aí. Certo. Eu tenho que achar uma cara meio que de monstrenga e seria bom que ela tivesse umas rachaduras na cara. Mas isso não será possível, provavelmente não. E outra coisa, eu tenho que tirar o cabelo e a barba do Thor, senão isso não vai acontecer. Senão não vai rolar. Pronto. Assim dá para eu ver o que eu estou fazendo, né? Ok. Uma cara de monstro. Deixe-me ver. Olha, gente, difícil. Esse aqui combina com coisa, ó. Ele tem uma cara de bravo, né? Igual a cara do coisa. Mas... Vamos ver se tem uma opção melhor. Esse aí ficou legal, não ficou ruim não, gente. Eu até gostei. Eu até que gostei. Vamos ver se tem outra opção melhor. Tem esse aqui também. Que é a mesma cara, na verdade. É o mesmo rosto, né? É a mesma face ali. Mas eu acho que esse ficou melhor porque as... Como é que eu posso falar? As ruguinhas dele tem uma cor que combina melhor com laranja, ó. Umas ruguinhas ali que combinam melhor com laranja. Gostei mais desse aí. Deixe-me ver. Acho que não terá nada melhor que isso, gente. De verdade. Mas vamos conferir. É, não vai ter nada melhor. Então essa aí vai ser a cara do coisa. Agora o corpo. O corpo também não é muito difícil. Bom, os braços já dá para pintar aqui. Porque é tudo laranja mesmo. As mãos, se eu não me engano, também são todas laranjas. É isso mesmo. Mas toda laranja. Aliás, deixa eu tirar esses efeitos da mão dele que não tem nada a ver, né? E a capa também. Nada de capa. Ok. Aqui. Posso colocar... Pode ser assim. E aqui nas pernas tem que colocar duas cores, gente. Aqui, ó. A primeira cor é azul. E a outra, novamente, se eu não me engano, é o laranja, né? Porque ele só tem... Usa uma bermuda só. Ok. E a parte final, que é o corpo ali. Vamos ver se tem algum corpo aqui que combina com o nosso personagem. Tinha um corpo que eu estava em mente em fazer com ele. Mas não sei se vai dar certo. Não. Não é esse aí, não, gente. Esse aí eu só testei, tá? Era esse aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Não, ficou mais ou menos, né? Se aquela parte de dentro desse para pintar de laranja, ficaria melhor. Ficou mais ou menos, gente. Não, então... Ah, esse aí, tirando o verde ali embaixo, até que não ficou tão ruim, viu? Se não fosse o verde ali embaixo, gente, ficaria bem legalzinho até. É, gente. Corpo aqui. Opa. Ah, isso ficou legal, ó. Apesar de ter umas cores ali nada a ver, ficou legal. Até lembrou as rochas do Coisa mesmo. Isso aí ficou legal, gente. Ficou legal, ó. Gostei desse aí. Eu acho que vai ser a melhor das opções que a gente tem aqui no momento, na verdade. Vai dar um efeito legal. Aparecem umas pedras mesmo que tem no corpo dele. Gostei desse aí. Vai ficar isso aí, gente. Então, Coisa também já está pronto, né? Já coloquei as habilidades, o nome e tudo mais. E esse aí é o visual do Coisa. Vamos salvar. E agora sim, vamos conferir todos os personagens lá fora. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente. Conferir esses personagens lá fora, ó. Coisa está tão laranja que está até refletindo as luzes, né? Pronto. Vamos ver aqui. Ah, eu esqueci de arrumar os efeitos dele, né? Mas não tem problema, não. Segurando aqui, ó. Ele tem aquele ataque de fúria do Coisa, né? Ó. Está destruindo todo mundo. Está na hora. Né? Está na hora do que ele fala lá. Agora aqui ele tem o hipersalto. Pode... Ah, pode ficar grandão, né? Já que os personagens... Já que o personagem é grande, né? Pode ficar grandão. E aqui ele bate. É apenas isso, gente. Vamos para o personagem aqui. Cadê? Estão todos eles juntos, né? Senhor Fantástico. Infelizmente, para o Senhor Fantástico, gente... É... Não tinha nenhuma habilidade de borracha, como vocês viram, né? Aqui, apertando bem, ele não faz nada. Porém, segurando... Ele tem acesso ao drone, né? Olha só. Tem acesso ao drone ali. Já que ele comanda. E tem a habilidade de planagem, né? Já que ele vira borracha, ele pode planar. Ok. A planagem me lembrou bastante as habilidades dele do... Lego Marvel Super Heroes, né? Ok. Vamos trocar aqui o Coisa. Vamos mostrar agora a Mulher Invisível. Olha só. Tem os seus poderes telecinéticos. Segurando aqui, ela pode mirar. Apertando só uma vez o B, ela tem uma barreira de energia. Pode até colocar os seus amigos dentro dessa barreira de energia. Ok. E segurando, ela tem um ataque explosivo, ó. E pode voar. Que eu também esqueci de colocar... Trocar a cor do efeito aí, quando ela bate no chão, né? É porque são quatro personagens, dá um desconto aí, né? Olha só, fica bem legalzinha, bem legalzinha, né? E agora, o Tocha Humana. Olha só, o Tocha Humana já tá ali com fogo na mão. Já tá ali com a animação de o bacanão, né? Aqui ele lança suas bolas de fogo. O pessoal aqui pega um fogo quando chega no alvo. Dá pra ele soltar um raio de calor. Apertando o B, ele tem uma explosão de fogo. E segurando o B, ele não faz absolutamente nada. E ele tem também a opção de habilidade de voar, né, gente? Pronto, ó. Fogo no chão também. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Não, acho que é só isso. E aí, pessoal? Vocês gostaram aí dos personagens que eu fiz do Quarteto Fantástico? Ficaram legais, vai. Eu sei que não ficou 100% igual, mas eu diria que ficou pelo menos 90% parecido, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Ativa o sininho da notificação. Me segue no Instagram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!